Leo Santana foi a atração do São João de Arara e Pina, no estado de Pernambuco. Ofira agora os melhores momentos. Eu no Pagó do Baiano, tamo junto! Pagó do Baiano! 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 É mais um barulho, Jesus Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver Ai, ai, ai Que lugaria Faz barulho aí, arrebentou Vamos dar César o que é de César Ó, pegada de cantor tem Representa pra sua esposa, vai No três, no três Me ajuda aí Um, dois Um, dois, três, vai Abençoando tudo com o meu corpo na mão O, rabe está batendo Tem rabe está balançando Tem maloca de quebrado Então pega a visão Por mais que ela demore Mas respeita a mina Porque o regalamento de um não é não Resenha na favela É para sempre suave É muito brindar Vamos atrás de muita direção Porque o rabe está batendo E a rabe está balançando O coro está com medo E o bota que é doido Vai no chão ver Bate bastante palma, também arrebentou Tem que respeitar Eu descobri o que é o amor Quando eu te conheci Você é minha rainha, minha princesa É tudo na minha vida Você aceita se casar comigo? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito Faz um coração pro casal, faz um coração pro casal, Araribeira Coisa linda Obrigado, Araribeira Que Deus abençoe a união de vocês, tá? Todo livramento, bênçãos, positividade que vocês alcançam Tudo aquilo que vocês tanto sonham e almejam Obrigado pelo carinho e respeito de vocês, pelo meu trabalho, com minha família E é isso, só coisas boas na tua vida Um, dois, um, dois, três, vai Eu tô só em casa, tô muito boa, posturado e calma Observando tudo com o meu copão na mão Porque o grau está batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, então respeita a mina Vou refletir a escapamento que o não é não Resenha na favela é sempre suado Tem bebida, avó Vai do chão, bebê Vai do chão, bebê É mais um arão, bebê Vai do chão, bebê Vai do chão, bebê Pro gritinho, vamo lá Vai do chão, bebê Ai, ai, ai Que fujaria Faz barulho pra todos esses que subiram aqui, na moral Faz barulho pra todos esses que subiram aqui Faz barulho pra todos esses que subiram aqui É sensacional Eu sei o que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de ferido Tô beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca a mudança Quem desistiu vai? Quem desistiu vai? Eu tô na zona de ferido, ela me desistiu vai Não para não, chama, chama, chama Vem ser a dor Eu quero todo mundo com a mão no juiz e a outra na fivela do cinto Arrocha, 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 vai, vai Vem desistir Ela não quer Pode ser solta na rádio Vai, vai, vai Não tem sem Agora no forró Na perna do sol, joelho, filha Bora, bora, bora Vem desistir Eu tô na zona de ferido, não para não, chama, chama, chama Bate o silêncio Agora imagina que estamos no carro, agora em Salvador Bora, bora Vem desistir